E aí a tempestade que eu peguei, galera. Mano do céu, olha isso, mano. O lado positivo é que eu tô lavando o carro. Mas, cara, que chuva, meu. E pior, eu saí pra gravar um vídeo, velho. Eu ia fazer um vídeo de desafio. Eu tenho que gravar esse vídeo, é um vídeo demorado. É um vídeo de desafio que eu tô fazendo com o meu canal lá. Com o meu outro canal. E o meu canal de desafios, né? Onde as pessoas me passam. Me passaram um desafio muito legal pra fazer, né? Não posso muito dar spoiler aqui, mas quem quiser ver o vídeo, eu vou deixar o link do canal aí nos comentários aí, se eu lembrar. Se eu não lembrar, cara, se vocês pesquisarem aí, é a Socante. É isso mesmo, é a Socante. É o nome do canal. E, meu, aí eu vou postar alguns... Tô postando muito desafio. E isso aí agora é pra gravar um desafio, mano. Tinha que tá com o tempo bom. Só começou a chover de repente, velho. Pô, pegou a tempestade, mano, do nada. Na verdade, não é bem do nada. Não que o tempo aqui, esse dia, tá chovendo muito. Tanto que choveu essa noite, choveu quase a noite toda. Só que de manhã, velho. De manhã amanheceu um tempinho bom e... Me deu sol. O céu abriu, deu sol. E eu falei, cara, acho que vai dar pra ir. Vou dar pra ir. Acabei de sair de casa. Começou a chover, mano. Fogo. E pior que isso me atrasa, mano. Eu sei que é importante chover, mas me atrasa. Eu precisava de fazer esse conteúdo. Eu preciso do tempo seco, né? As ruas secas, pelo menos. Entendeu? E já tava sequinho, velho. Pronto, vamos ver se na parte da tarde melhor o tempo se melhorar. Quem sabe eu não consigo gravar na parte da tarde. Só que o desafio também é bem demorado, sabe? O desafio que leva quase o dia todo pra fazer. Vamos ver o que a gente faz. Como essa chuva não para, galera, eu vou passar aqui no mercado aqui, que eu tenho que comprar umas coisas lá pra casa. Rapidinho no mercado. Não voltei nem pra casa. O jeito é... E agora parou. Vocês acreditam nisso? Eu cheguei em casa e parou de chover, velho. Mas a rua tá muito molhada ainda. Entendeu? E infelizmente eu não consigo. Então eu vou ter que esperar um pouquinho. Daqui a pouco a gente volta lá na rua. Aí comprei pão também. Aproveitou. Comprei pão pra caramba levar pra escola amanhã. Já volto as aulas amanhã. Eu vou ter que levar pão pra escola. Comprei banana também. Comprei bastante porque agora eu tô comendo banana na minha dieta, né, galera? Então, sendo assim, eu comprei bananas. Coisa de lavar. O Antalio gosta de lavar as frutas, esqueci. E comprei umas mexericas. Só comprei pouca, sabe por quê? É só dessas mexericas assim, ó. E nós já compramos dessas mexericas. Mano, muitas vezes... Elas vêm secas por dentro. Dura. É dura. Você descasca e você morde. Ela tá sem caldo nenhum. Sabe? Mas era mais barata. Essa aqui foi 1,99. Até que tá carinha. Eu falei, pera. Eu precisava e só tinha essa lá. E eu gosto de mandar na escola. Karina. Aí eu descasco ela. Tiro as fatiasinha. Coloco na vasilhinha pra ela levar. Isso. Tem duas mangas aqui. Essas mangas foi também a minha mãe que trouxe ontem pra Karina. Deixa eu tá aqui. Eu tenho que lavar essas frutas. Eu já lavo essas frutas todas. A manga e a banana e tudo. Entendeu? Depois da pandemia começamos sempre a lavar isso. Galera, e esses super micro-ondas aqui que... Que... Que eu achei no vídeo do lixo, mano. Vocês assistiram esse vídeo aí? Caraca, velho. É isso aqui. Mano, ele tá novinho, galera. Ele é forno também. Ele não é só micro-ondas. Ele é um micro-ondas que funciona aqui com uma função tipo forno. Ele não é 100% totalmente um forno assim. Eu nem sei se dá pra fazer bolo. Mas olha o que eu acabei de fazer nele. Eu acabei de fazer uma carraninha aqui nele pra testar. Feijãozinho aqui. Esse, mano, funciona muito bem. Ele vem com essa forminha aqui, ó. Cara, vocês não viram esse vídeo que eu enchei. Esse micro-ondas vai lá, velho. Da casa chega ontem. Nem comentei com vocês, né? Hoje, ó o tempo. Lavei uns tapetes aqui. O Xande vomitou nesse tapete, galera. E pendurei ele aqui, torcendo pra não chover, né, mano? Quando ele se seca. As roupinhas aqui secando. Mas tem que ficar sempre de olho, sabe? Pelo menos o vento aqui vai secando. Pra casa ainda não choveu mais, galera. Só aquela hora que pegamos a tempestade. Mas pronto. Vamos ver. A gente vai conseguir gravar. Mano, consegui fazer o nosso vídeo, né, depois. Pode ser que não. Mas fiz um vídeo agora limpando ele. Conselhando o canal. Nossa, mano, ele tá lindo, mano. Olha ali pro fora a frente dele, galera. Cara, olha isso aqui. Ele é lindo, velho. E é da mesma marca, ó. Teca. Vem. Teca. Esse também eu encontrei também no vídeo do vídeo. Pra ver que eu não sei o que eu vou fazer com ele, sabe? Ele não cabe aqui. Ele não cabe. E, velho, sinceramente... Ele é maior do que o meu forno, mano. Olha isso aqui. De tamanho. É, ele é quase o tamanho do forno, velho. Eu vou doar ele pra alguém. Me ajuda aí pra tirar isso. Eu já ajudo. Pega do lado. Ele é pesado, por favor. Opa. Que absurdo. Isso é pesado, né? Preciso de duas pessoas se pegar aí. Uh, 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 uh. É pesado, né? Vocês fiquem aí, tá? Depois espera pra fazer um bolo nele. Pra ver se ele tá bom. O Natalio depois vai fazer um bolo nele. Entendeu? E é top, né? É. Tá novinho, galera. Viu com essa carne, hein? O que é, meu amor? Vai fazer o frango? Pra jantar? Vou fazer. Ah, não choveu mais ainda não. Mas o tempo tá... Porque chove e não chove. Chove e não chove. Pão de queijo. Mulher hoje vai fazer frango ensopado. É isso? É que você tá à vontade de comer frango ensopado. Tem cenoura na geladeira. Coloca cenoura também. Com a batata, coxa de frango. Ainda vai colocar essas arzinhas aqui que ela fez ontem lá em praia e vou colocar junto. Vamos ver como é que vai ficar. Vai ser nossa janta hoje. Tempo tá ruim, tempo chuvoso. Tempo parece triste, sabe? É, eu tô muito triste, né? É. Eu também sinto isso. Me desanima de tudo, velho. Eu também sinto muito isso. Agora já tá quase escurecendo. Buscamos a Karina agora. A bermudinha dela não secou ainda, não? Hã? A bermudinha dela não secou, não? Ainda não. Só a bermudinha que não secou. Pelo menos secou ainda a roupa ainda. Mesmo que choveu, mas secou. Vou colocar a roupa.